O Matheus é bem eclético, gosta de comprar a peça inteira de carne. Fazer aquele churrasquinho bem gostoso, comer com a família, né? Mas para o dia a dia, prefere a facilidade dos cortes. O corte do bife, aquele picadinho para congelar, para fazer para os próximos dias, né? Essa última preferência, que é a mesma de muita gente, virou polêmica nas últimas semanas, desde que alguns açougues, principalmente em supermercados e atacadões, passaram a cobrar para cortar a carne. O Cinde Açougue diz que são poucos estabelecimentos em Goiânia que adotaram a medida, que precisa estar clara para o consumidor. Na grande maioria dos açougues, principalmente aqui na capital, não existe essa prática, desde que seja informado devidamente ao cliente quais os tipos de promoção que a loja está fazendo. O PROCON explica que a prática foi adotada principalmente por estabelecimentos que trabalham com promoção no preço da peça de carne. Não há nada que proíba, desde que o consumidor tenha informação clara que se optar pelo corte, o preço é diferente. Em alguns lugares, pode chegar a R$ 3,00 a mais. O cliente poder saber o valor da carne cortada e da carne sem ser cortada, o Código do Consumidor prevê que o cliente tenha a obrigação de saber. Se lá não tiver escrito, você pode vir ao PROCON, você pode fazer sua denúncia, você pode fazer sua reclamação. O PROCON vai intensificar as fiscalizações. Diante disso, surgiu outro debate proposto pelo Sindicato do Comércio do Estado. Se o açougue lucra mais, na visão dele, o açougueiro também deve. Entendemos que se o trabalhador está fatiando a carne e o açougue vai ganhar por isso, o trabalhador também vai ganhar por isso. Diante do impasse, o Edivaldo, que é açougueiro há 10 anos, diz que não vê trabalho nenhum a mais em agradar o cliente. É um serviço que já é normal do açougue. O açougueiro está aqui para realizar o seu trabalho. Este açougue é famoso justamente por vender carnes com vários tipos de cortes. Aqui não há aviso de diferenciação por peça ou por quilo. É tudo o mesmo valor. E o dono diz que não pretende mudar isso, apesar da polêmica de outros estabelecimentos, porque ele quer sempre o cliente satisfeito. A nossa intenção é que o nosso cliente venha, seja muito bem atendido.